Olá pessoal, bom dia! Sejam bem-vindos aqui à Comunidade Católica Gerando Vidas. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que seja um dia, embora de chuva e de frio, mas seja um dia muito abençoado para você. Esse vídeo aqui é para nós falarmos mais uma relação de candidatos encaminhados para a entrevista direto com a equipe de recursos humanos da empresa contratante. Alguns desses candidatos farão entrevista hoje. Os encaminhamentos estão sendo enviados nesse exato momento. Dá uma olhada no seu e-mail, na caixa de entrada ou na caixa de expan. Antes de falar a relação nominal, um aviso muito importante. Muitos candidatos, muitos que nós encaminhamos aí, foram mais de 360 candidatos encaminhados ontem, na quinta-feira, para a entrevista hoje, na sexta. Mas devido às fortes chuvas que acontecem em toda a cidade do Rio de Janeiro, em todo o estado do Rio de Janeiro, né? Tem muitas áreas aí que realmente estão com difícil acesso. Então, muitos candidatos estão mandando mensagens desesperadas aqui para o Gerando Vidas. Então, nós entramos em contato com algumas empresas e conseguimos alterar algumas coisas. Então, você que perdeu a entrevista hoje devido ao mau tempo, tempo chuvoso, você procura aqui no canal um vídeo que nós gravamos hoje de manhã. aviso importante, encaminhamento e vagas, porque ali tem todas as orientações que você precisa saber para você não perder a sua entrevista, que deveria ter acontecido hoje. Será na próxima semana? Então, ouça lá aquele vídeo com atenção, veja aquele vídeo com atenção, para que você, pelo amor de Deus, não perca essa entrevista. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Relação nominal de candidatos encaminhados. Relação nominal de candidatos encaminhados. Relação nominal de candidatos encaminhados. Marisa Pacheco Amorim. Renata Ramiro de Oliveira. Mariana Alves de Souza. Maria Lúcia de Souza Ebídio. Cíntia Aparecida Grande de Souza. Andréia Nepomuceno Delfino da Silva. Maria Lúcia de Souza. Amanda Nascimento Bezerra de Souza. Adilson Gomes Júnior. Milena Sanji Luiz. Mônica dos Santos. Sônia Aparecida Aparecida e Dalino de Souza. Então, essa... Deixa eu fechar aqui. Pronto. Essa é mais uma relação de candidatos encaminhados. Tá bom, pessoal? Até a próxima. Que Deus abençoe.